Esta semana as temperaturas vão continuar elevadas, mas conte com bastante vento. Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio. O mês de agosto já arrancou com bastante calor e muito vento e é um cenário que não deverá alterar-se ao longo desta semana. Devido à persistência de vento, que é propício a incêndios, o governo decretou a situação de alerta para todo o país até à meia-noite desta terça-feira. Está proibida a realização de queimadas, fogo de artifício, trabalhos florestais com recurso a algumas máquinas e ainda a vedação do acesso a espaços florestais. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil colocou os distritos de Santarém e Faro em alerta de prontindão, nível vermelho, e apelou ao cuidado das populações. Já em alerta amarelo estão os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo e em alerta laranja os restantes distritos do país. Devido ao calor, o IPMA colocou ainda o distrito de Faro sob aviso amarelo até às 9 da noite desta segunda-feira. Esta terça-feira, as previsões apontam para uma subida das temperaturas máximas na generalidade do território e uma descida na costa sul do Algarve. É esperado que as temperaturas continuem a subir até quinta-feira para valores acima dos 30 graus em todo o país. Mais para o final da semana, na sexta-feira, o vento dará finalmente tréguas e as temperaturas deverão manter-se elevadas, já a prever um fim de semana de calor e praia. Tchau! 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 Obrigado.